Música Carnaval acontece durante o verão E por isso é sempre bom optar por roupas leves e confortáveis Esse é o tema do programa de hoje Esse é o Dica de Moda, um oferecimento Desafio Modas Música As aplicações em pedras vão dar um ar descontraído Deixando seus pés mais bonitos Música E se você vai optar por passar o carnaval na praia ou na piscina com seus amigos Por que não combinar a sua roupa de banho com um short Música Calorando o verão é bom optar por roupas que te deem liberdade de movimento para dançar Que tal umas regatas mais soltinhas Música Vestidos estampados ainda estão em alta e você pode usá-los tanto no carnaval de rua durante o dia Como nas festas de clube durante a noite Música E se você é adepta das calças e não usa outro tipo de roupa Opte pelas pantalonas ou pelas confeccionadas em tecido de algodão Fuja das calças jeans Elas são muito pesadas e muito quentes para essa estação Música Mas não adianta nada se vestir bem e não cuidar do corpo Por isso procure se hidratar tomando muita água para aguentar toda a folia Esse foi o Dica de Moda Especial de Carnaval Um oferecimento Desafio Modas Música Música Música